Oi gente, então, tô fazendo esse tutorial pra ensinar pra vocês a como vocês ampliam o tamanho de uma foto, mas deixando ela com uma qualidade legal, ok? Então, eu vou entrar aqui nesse site que tem imagens pro Tumblr ou pra outras redes sociais, ok? Eu vou selecionar uma imagem aqui, vou selecionar essa imagem aqui, pegar uma foto pequena pra quando eu ampliar ela tá com um pouco de ruído, então vou selecionar essa, vou baixar ela aqui no computador, vou colocar aqui na área de trabalho, ok? O editor de fotos que eu vou usar pra tirar o ruído dessa foto vai ser Photoshop CS5, se você não tiver esse, você pode baixar, o link pra baixar ele vai tá na descrição desse tutorial, ok? Ele é portável, ou seja, não precisa você instalar, só baixar, clicar no botão direito de cima dele, extrair e dar dois cliques no arquivo e vai entrar, ok? Então, depois de ter baixado o Photoshop, ou pra quem tem, abre ele, vem em arquivo e depois abre, ou simplesmente clica Ctrl E e procura a imagem Tá aqui a foto, pronto, tá aqui Depois já vi a imagem, o tamanho da imagem, o tamanho exato dessa imagem é 500 pixels de largura e 300 pixels de altura, de altura Vou colocar a largura pra 1300, deixar a altura 680 e vou dar o ok Como vocês podem tá vendo, a imagem tá já com ruído, ok? O que é que eu vou fazer? Pra tirar esse ruído Vou ver em filtro, ruído e reduzir ruído Ok? A gente vai mexer na intensidade, preservar detalhes, reduzir ruído de cores e tornar detalhes nítidos A gente vai mexer nesses valores até que a imagem fique com a qualidade melhor Ok? Aqui nessa imagem eu deixei a qualidade 10 Vou preservar detalhes, tá 1, mas eu vou colocar 2 Reduzir ruído de cores, tá 44 E tornar detalhes nítidos, tá 24 Esses valores já estão aqui porque eu já fiz isso com algumas imagens A imagem ela ficou com uma qualidade melhor, ok? Quando a gente clica na imagem e segura Ver o real da imagem, embaçado E quando a gente solta, ó Ver que ela tá mais limpa Aí eu vou dar o ok Pronto Melhorou bastante Ok? Aí o que é que eu vou fazer? Vou vir de novo aqui em ruído pra... E reduzir ruído pra mudar mais um pouquinho Pronto, ficou... Que melhor? Vou vir em arquivo Salvar como Vou colocar um nome pra essa foto Vou colocar Depois de colocar o nome Vamos salvar lá no formato JPEG Ok? Não nesse JPEG de baixo JPEG Aqui tem JPEG JPEG JPEG, sei lá Aí pronto Coloquei nesse formato Vou colocar um pouco mais diferente Mas tudo bem Ficou legal Agora eu vou fazer o seguinte Vou colocar A... Imagem pequena Com o wallpaper Aqui No meu computador Pra ver a diferença Essa daqui Ela é pequena Tá com bastante ruído Agora eu vou colocar A outra Que eu editei Photoshop Ó Vou seguir a diferença Muito melhor, né? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida Pode deixar um comentário Embaixo aí De comentário desse vídeo Ok? Não se esqueça de se inscrever No canal É isso Beijos e até a próxima